Olha aí, o prefeito Fábio Gentil chegando aqui, de frente ao Complexo Municipal de Saúde. Olha aí. Aqui o vice-governador, Carlos Brandão, os aviadores, todos chegando aqui para a inauguração do Complexo Municipal de Saúde. Achou o dono deles. Esse é o Complexo Municipal de Saúde, o maior hospital municipal do estado do Maranhão, que vai ser dobrado daqui a pouco. Outro Música Felicidade E aí prefeito Olha aí prefeito Cumprimentando a população Prefeito Prefeito, como é hoje Para o senhor, esse momento aí A felicidade Transborda o coração Portal que leva o nome do meu irmão Esse complexo de saúde que vai ajudar a salvar a vida Complexo de saúde que vai salvar a vida Não só de Caxias, mas de várias cidades Do estado do Maranhão, dessa macro região Que é Caxias, além do mais é um sonho Porque o hospital fora fechado No governo passado, nós tínhamos o compromisso De reabri-lo Nós entendemos que só reabrir não era O compromisso principal, a gente precisava construir um novo hospital Nós vamos oferecer para a cidade de Caxias O maior e melhor hospital de todo Entendeu? Do estado do Maranhão E hoje eu porto bem tranquilo Porque sei que meu papo de prefeito está sendo cumprido Pronto de bola, prefeito Fabio Gentil chegando aqui para a inauguração Olha só, tem até uma fonte aqui Tem uma fonte aqui, uma fonte luminosa aqui bem na frente Para poder chamar bem a atenção Olha só, deputado federal, Cléber Verde aqui também Deputado, estando hoje em Caxias Prestigiando o prefeito Fabio Gentil São do mesmo partido, né? É, primeiro dizer que o prefeito Fabio Gentil Desonra muito a frente do PRB Que é o nosso partido aqui no estado do Maranhão Fazendo grandes obras Obras importantes, não só na área de infraestrutura Na segurança Principalmente na área da saúde gastrointestinal E hoje aqui, além de muitas inaugurações No momento em que Caxias completa mais um ano Ele entrega várias obras e essa é de referência O hospital, que certamente vai ser referência não só para o Maranhão Tenho certeza que uma obra não só de estrutura física Só para o mesmo tempo pessoal e profissionais Que vão poder estar 24 horas atendendo a população de Caxias Obrigado